Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay Não é mais uma gameplay, é a nossa primeira gameplay que é meio que um especial de 4 mil inscritos de uma nova série Então se você tá animado já dá um joinha antes de começar a ver o vídeo Se você quer que essa série continue, dê um joinha antes de começar a ver o vídeo Se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 5 mil inscritos e compartilha o vídeo com todo mundo E não deixe de me seguir nas redes sociais, beleza? Então gente, a nova série que vocês viram aí na capa são Estrelas do Rock Eu não dei um título ainda pra ela Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, com certeza já vai ter um título, porque eu vou botar na capa do vídeo Mas ainda não pensei em um título, acho que vai ser Estrelas do Rock, o Astros do Rock, alguma coisa assim Mas vão ser dois irmãos, um menino e uma menina E o foco dessa série vai ser fazer eles música Eles vão fazer música, eles querem ser astros da música Então eles vão tocar guitarra, vão tocar piano Eles, sabe, não precisa ser exatamente do Rock Eles amam Rock, mas eles vão tocar tudo e eles vão ganhar a vida com isso Então eu espero que vocês gostem dessa série Eu vou falar mais sobre um pouco do estilo Rock pra vocês Enquanto eu estiver ali fazendo os bonecos Porque eu vou fazer os bonecos com vocês Eu vou fazer a casa com vocês, vou fazer tudo com vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem E eu só quero que vocês deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu use Sheet e faça uma casa com vocês Bonitona e use Sheet na vida deles Ou vocês não querem que eu use Sheet Que eles batalhem mesmo por eles próprios O que vocês querem? Eu não sei, pra mim tanto faz Vocês sabem que eu amo jogar com Sheet, né? Então não sei Mas comentem aí embaixo se vocês querem que eles ganhem a vida deles com a música Assim, vai subindo sim na carreira Ou se vocês querem que eu use Sheet só pra fazer a casa Ou se vocês não querem que eu use Sheet pra fazer nada Então comentem aí embaixo o que vocês querem E é isso, se você quer saber um pouco mais do Rock E ver como vai ser essa nova série Vem comigo! Rock é um termo abrangente que define um gênero musical de uma música popular Que se desenvolveu durante e após a década de 1950 Suas aires se encontraram no Rock and Roll Que emergiram e se definiram nos Estados Unidos no final dos anos 40 e no início dos anos 50 E que, por sua vez, evoluíram do Blues e da música Country Entre outros Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.